Fala pessoal, aqui quem fala é o Marquinhos e dessa vez nós estamos aí com mais um vídeo de Ragnarok. Dessa vez não, né? Porque eu só faço vídeo de Ragnarok. Bom pessoal, antes de começarmos o vídeo, já deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Estou um pouco ausente esses dias aí, né? Fim de semestre, enfim, tem algumas coisinhas aí a resolver. Então por isso eu não estou fazendo muitos vídeos, mas em breve eu entro de férias e, bom, irei fazer mais vídeos, além de algumas lives aí. Se você tem aí uma sugestão de horário, pô, esse horário eu acho que é interessante, deixa aí nos comentários, tá bom? Nós vamos fazer algumas lives, desde ensinando a jogar algumas coisinhas básicas para os novos players, até para aqueles que já sabem um pouco mais. Ensinar alguns macetes, enfim, matar alguns MVPs, alguns boss, beleza? Então pessoal, o vídeo de hoje nós vamos mostrar algumas novidades que estão chegando no episódio 2.9, tá bom? O episódio 3, acredito eu, que vai ser o episódio que virão as novas classes, né? Alquimista e Desordeiro, né? Que no caso seria o Criador e o Desordeiro, é isso mesmo, né? Que aí tem o Aguaceiro, Desordeiro, Alquimista e Criador, que são as respectivas evoluções. Bom, pessoal, nesse episódio 2.9, eu estou no beta aqui, tá bom? Isso aqui ainda não foi implementado no servidor oficial, beleza? Está em fase aí de testes. Então, olha, aqui no mapa do deserto de Socrates, tá bom? Então, Mohawk fica nesse portal aqui de baixo. Você sobe, é o portal esquerda, direita, superior, beleza? Então você entra, você vai estar aqui no deserto e você vai entrar nesse portal aqui. Anteriormente, esse portal aqui, ele dava acesso a Payon, tá bom? A floresta de Payon, é isso? Não, Campo Sul de Payon, ok? Dessa vez, agora está dando acesso a este mapa aqui, que consequentemente, se você subir aqui, vai dar acesso ao mapa de Payon, beleza? Pessoal, então aqui é um evento que virá, tá bom? Eu não sei exatamente quantas pessoas precisam, algo que eu percebi. Se eu não me engano, eu ainda não participei, não consegui participar. Cliquei em todas as opções aqui, não consegui participar desse evento, tá bom? Que é um minigame, vamos dizer assim, tá bom? Do Poring. E as recompensas eu achei bem bacanas, beleza? Se eu clicar aqui na segunda opção, ele vai mostrar as recompensas, ó. Provavelmente essa primeira opção aqui é pra começar o evento. Vou até dar uma andada aqui, pra ver se eu encontro alguma coisa. Deixa eu... é, eu acho que não vai aparecer nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa... não, acho que não tem nada a ver. Eu não sei se tem um level específico pra fazer isso. Mas bom, eu vi alguns vídeos aí já sobre isso aqui. E, bom, você vira um Poring e você vai caçar um Santa Poring, se eu não me engano, tá? Eu não lembro se era um Santa Poring ou se era um Angeling. Eu acredito que... pode ser os dois, não sei. Acredito... pelo menos tinha um chapéuzinho. Então, eu acredito que é o Santa Poring, sim. Beleza? E aí você se transforma num Poring e vai atrás aí pra matar e você ganha pontos. É como se fosse um PVP. Só que esse PVP você ficará em forma de Poring, beleza? Pessoal, clicando aqui na segunda opção, nós teremos as recompensas, beleza? Algumas delas eu não vou conseguir dizer pra vocês o que é, afinal elas estão aí... Elas não estão traduzidas, beleza? Eu sei que algumas dessas opções é Poção de Experiência, né? Ó, Poção de Base, Poção de Experiência e, na verdade, acho que vamos um pouquinho pela lógica, né? Essa é a opção mínima de Job, Poção Mínima de Base. Poção Média de Job Base, Poção Grande de Job Base. Acho que não tem muito sentido não ser isso. Então, tem a conchinha pra você pegar itens de pet e tudo mais. Poções de Experiência pro seu pet, né? Acho que não compensa muito pegar isso. E o principal, acho que isso aqui é o que mais vai interessar a galera, que é a Golden Badge, tá bom? Você vai conseguir o Golden Badge que você vai trocar pelos seus pontos aqui. Olha os pontos aqui em cima no canto esquerdo superior, os seus pontos de Poring, beleza? Nós teremos aqui também a Fruta do Talento, que custa 100 e 7 Frutas do Talento, tá? Bom, aqui eu fiquei um pouco pensativo. Será que são 7 Frutas do Talento ou é 1 Fruta do Talento level 7, né? Aqui, bom, não sei, não dá pra saber, né? Mas pode ser uma das duas. Ou é uma Fruta level 7, só que aí eu acho que ela, ela, eu não sei, eu não sei. Bom, não sei, não vou falar, porque eu não tenho certeza. Mas acredito eu que é uma Fruta do Talento level 7. Se não for, são 7 Frutas do nível 1 mesmo, beleza? E Rice Ball, se eu não me engano, não é o nome disso aqui? Ó, interessante também ver que tem limite. Algumas coisas, olha aqui, ó, 0 de 20, tá bom? Tem limite. Olha aqui, vamos ver se mais alguma coisa... Não, acho que só o Rice Ball tem limite. Talvez a Golden também deve ter. Não, não tem, beleza. Então, ah, não sei, porque afinal, aqui tá 10, né? Então, esse 10 aqui pode ser o limite. Ó, 5, não sei. Vamos ver aí, com o passar do tempo, nós teremos um pouco mais de informações, beleza? Pessoal, agora eu quero mostrar outra coisa pra vocês, que é o mapa de Luthier. Nós vamos pra lá, tá bom? Bom, aqui no beta ainda não saiu o desordeiro, não saiu o criador ainda, né? O Bomba Ácida, pra nós fazermos o teste. Eu até deletei um personagem que eu tinha criado, antes eu tinha um monge aqui no beta. Eu deletei pra poder mostrar pra vocês aí como é que tá funcionando e tudo mais. Mas ainda não saiu, beleza? Bom, eu vi que haverão novos upgrades, tá bom? Esses novos upgrades, vai vir upgrade pra Nagant, que é a espada principal do Lorde. Vai vir, enfim, diversos upgrades aí. Vou ver se eu deixo aí na descrição o link dos upgrades, pra vocês darem uma olhada. Eu não tenho certeza se eu ainda tenho esse link. Sei que ontem eu estava vendo isso, mas o link não tenho certeza se eu ainda tenho. Mas se eu tiver, eu vou deixar aí na descrição, deem uma olhada, beleza? Bom, pessoal, pra nós irmos pra Luthier, no Unohag Antigo, nós tínhamos um Papai Noel. Não sei se vocês lembram disso aí. Mas tinha um Papai Noel, você falava com o Papai Noel, e ele te transportava pra lá. Eu acredito que é por aqui que o Papai Noel fica. Quero muito mostrar pra vocês como está o Luthier. Ó, uma outra coisa interessante aqui. Deixa eu descer aqui. Esse Diablo aqui, ele faz tudo. Olha aqui, ó. 9 MVP, beleza? Cavaleiro da Tempestade. Ele dropa uma lança, beleza? Um martelo, é isso mesmo, né? Carta Cavaleiro, que vamos ver com 13kk, mas aqui no Beta é tudo muito barato. Esse item aqui provavelmente é o item principal dele, assim, que vai dropar bastante. E deixa eu ver se tem algum... Olha aqui, ó. Isso aqui provavelmente vai vir muito caro. Os novos Upgrades vão precisar de muita coisa legal, tá bom? Muitos itens novos. Então, tá aí uma oportunidade de fazer alguns Enes aí, beleza? Então, deixa eu ver se eu acho primeiramente o Papai Noel aqui, pra mostrar logo pra vocês como que vai pra esse mapa. Ah, Papai Noel, cadê você? Bom. É, não sei se eu tô cabaçando. Eu não sei se eu não... Será por aqui? Vamos ver aqui se ele tá aqui. Aqui, Papai Noel, beleza? Então, olha aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele fica no canto esquerdo superior do mapa, beleza? Você vai falar com ele. E vamos para lute, beleza? Não gasta as Enes, né? Tranquilo. E olha lá onde foi abrir o mapa. Lá em cima. É, pessoal, ainda tem muito mapa pra desbloquear. Ainda tem muita coisa pra rolar nesse jogo, tá bom? Estranho, ele não me deu o overview aqui do mapa. Normalmente ele dá o overview. Já vou salvar aqui, certo? E num próximo vídeo, eu vou fazer aí o... Andando nos mapas aqui, vai ter muito mapa legal. Eu vou fazer... Senão o vídeo vai ficar muito grande, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Novos equipamentos, legal? Olha aqui. Vamos ver como é que fica. Ah, que legal. Vamos ver aqui. Esse maçã de Guilherme e Tel congelada. Vamos ver um laço aqui. Esse aqui é mais feminino. Ah, coroa de gelo. Oh, essa aqui eu achei bem legal. Isso aqui provavelmente... Ah, tá. Um bichinho cantor. Toquinha de... Ah, vim bastante coisa nova. Essa toca aqui é legal. Bom, tá vindo bastante coisa nova, como vocês estão vendo aqui. Vou fazer um outro vídeo depois, pessoal, mostrando, né? É cada detalhe, indo nos mapas, pra ver como que está, o que que tá pegando. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui o chapéu. Esses chapéus aqui... É... Na verdade, esses heads aqui... Eles estão... Você vai criar ele aqui com esses itens. Tá? Eu não... Ó, esse aqui cai do cavaleiro da tempestade. Olha aqui. Vamos ver esse item aqui de quem que cai. Esse item é craftado. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês... Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Acredito que até amanhã... Amanhã é um vídeo de atualização, na verdade, né? Então, acredito que lá pra terça-feira, quarta-feira, Eu faço um vídeo entrando nos mapas, mostrando os monstros aí. Acho que vai ser bem interessante. Vou deixar esse gostinho aí de mistério aí, porque aí é certeza que vocês voltam amanhã pra ver os outros vídeos, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.